Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei três técnicas para adicionar frações. Se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Aqui nós temos cinco sextos mais um oitavo. Bom, a primeira técnica que eu vou explicar aqui é conhecida como técnica da borboleta. O pessoal vê muito essa técnica hoje em dia na internet. A gente começa multiplicando os denominadores. No caso, a gente tem seis vezes oito, cujo resultado é quarenta e oito. Eu anoto bem aqui. Em seguida, eu vou realizar mais algumas multiplicações. Veja! Eu vou multiplicar cinco vezes oito, cujo resultado é quarenta. Eu anoto bem aqui. A gente está realizando uma adição de frações. Aqui está o sinal de mais. Em seguida, eu tenho mais uma multiplicação. Observe! Agora, eu multiplico uma vez seis, cujo resultado é seis. Eu anoto bem aqui. Prontinho! Acabou essa parte. Agora, vamos em frente. Eu vou repetir esse quarenta e oito aqui embaixo, no denominador. Agora, quarenta mais seis, é claro, é quarenta e seis. Então, o resultado é quarenta e seis, quarenta e oito avos. É claro que você prefere simplificar esse resultado para expressá-lo como uma fração envolvendo termos menores. Você deve ter percebido que tanto o quarenta e seis como o quarenta e oito, ambos são divisíveis por dois. Quarenta e seis dividido por dois é igual a vinte e três. E quarenta e oito dividido por dois é igual a vinte e quatro. Então, o nosso resultado, na forma simplificada, corresponde a vinte e três, vinte e quatro avos. Então, essa é a técnica conhecida como técnica da borboleta. Você multiplica aqui embaixo, anota o resultado. Multiplica assim, anota o resultado. Multiplica assim, anota o resultado. Repete aqui embaixo, adiciona aqui em cima. Caso seja possível e você queira, você pode simplificar o resultado. Agora, eu vou mostrar outra técnica que você pode utilizar. E essa técnica vai se basear no uso do MMC e no fato de que a gente vai exibir as frações equivalentes. Veja só. Se você já souber calcular MMC, isto é, menor múltiplo comum, você pode aplicar aqui na adição de frações. Essas frações têm denominadores diferentes, seis e oito. Calculando o MMC, isto é, o menor múltiplo comum, a seis e oito, você encontra o número vinte e quatro. De fato, vinte e quatro é um múltiplo de seis, ele é quatro vezes seis. E vinte e quatro também é um múltiplo de oito, ele é três vezes oito. Vinte e quatro é o menor número natural não nulo, que é um múltiplo de seis e também de oito. Então, a gente usa o vinte e quatro para ser o denominador de duas novas frações que serão equivalentes às frações que a gente já tem. E o que mais a gente faz, professor? Veja só. O seis para se transformar em vinte e quatro, ele é multiplicado por quatro, na verdade. Então, eu vou aqui em cima e multiplico por quatro também. Quatro vezes cinco é igual a vinte. E a gente pode até dizer que cinco sextos é uma fração equivalente a vinte e vinte e quatro avos. Agora, o oito para se transformar em vinte e quatro, ele é multiplicado por três. Então, eu vou aqui em cima e multiplico por três também. Três vezes um é igual a três, eu anoto aqui. E a gente pode até dizer que um oitavo é uma fração equivalente a três vinte e quatro avos. Agora, fica muito fácil, porque quando as frações têm denominadores iguais, basta que a gente repita esse denominador, que no caso é vinte e quatro, e faça a continha com os números que a gente tem em cima. Vinte mais três é vinte e três. Pronto! Encontramos o mesmo resultado, né? A gente está fazendo a mesma conta, apenas usando uma técnica diferente. Então, essa segunda técnica se baseia em você exibir as frações equivalentes de forma explícita aqui, né? Pois, muito bem, vamos em frente. A próxima técnica é semelhante a essa, porém é um pouco mais compacta. A gente coloca um traço grande de fração. Sabendo que o MMC de seis e oito é vinte e quatro, eu escrevo bem aqui. E essa técnica é conhecida como técnica de dimumumú, porque você divide e multiplica, divide e multiplica. Então, a técnica é Didi e Mumu. Como é que ela funciona, professor? Veja só, você pensa assim, 24 dividido por 6 é 4, e 4 vezes 5 é 20. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. É assim que funciona a técnica Didi e Mumu. E vamos em frente. 24 dividido por 8 é 3, e 3 vezes 1 é ainda 3. Pronto, aqui está. Veja que a gente tem praticamente o que a gente tem aqui, porém escrito de uma forma mais compacta. Para seguir em frente, eu repito o 24 aqui do denominador e faço essa adição. 20 mais 3 é 23. Pronto, encontramos o resultado. 23, 24 avos. Três técnicas. Técnica da borboleta, técnica exibindo as frações equivalentes de forma explícita, e técnica Didi e Mumu, uma técnica um pouco mais compacta em relação a essa daqui, né? E é isso aí, você pode deixar um comentário, dizendo qual das três técnicas você prefere. A primeira, a segunda ou a terceira. Eu vou gostar de ver. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. compartilhe este vídeo, acredite na sua capacidade de aprender, eu acredito. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus